Bem-vindo a mais uma aula da Escola Linux, seu site de treinamentos Linux na internet. Olá amigos, seja bem-vindo ao curso VMware Desktop and Server Virtualization from Scratch. Há mais de 15 anos trabalhando no mercado de TI, tenho notado que existe uma carência muito grande por profissionais especializados em virtualização, tanto de servidores quanto de desktops. Esta demanda vem crescendo ainda mais pela nova era cloud computing e mobilidade. A VMware possui a plataforma número 1 em tecnologia de virtualização e nós projetamos o curso VMware vSphere 5.1 em um formato online para proporcionar a melhor formação técnica que irá transformar a perspectiva do mercado em relação a você. O que oferecemos? Você terá somente o melhor treinamento. O curso é ministrado por Clareston, que possui mais de 15 anos de experiência na indústria de TI com foco intenso em virtualização de servidores e desktops. Certificado nas plataformas VMware, VCP, Citrix, Microsoft e Linux. Curso 100% certificado. Não basta ser treinado, obtenha a certificação. Obtenha a prática. Você começa a aprender tudo, desde a teoria básica da computação em nuvem até a parte prática de como fazer. Aprenda confortavelmente. O curso é oferecido online no conforto da sua própria casa. Pague uma pechincha. O curso está sendo oferecido por uma fração do preço original. Obtenha agora a melhor formação sem que seja um fardo para o seu bolso. A virtualização de servidores e desktops é uma crescente na nova era cloud computing. Segundo algumas pesquisas, um especialista nessa tecnologia poderá ter seu salário na casa dos 136 mil dólares anuais. Que tal este número em sua conta corrente, hein? Neste curso, você aprenderá na prática todos os passos necessários para instalar, configurar e gerenciar o VMware Vsphere, incluindo ESX 5.1, Single Sign-On, vCenter, na última versão, o 5.1 Update 1, que é o mais recente do mercado. Você aprenderá desde os recursos mais simples, como o download dos instaladores, obter as licenças gratuitas do VMware ESXI, a instalação e até mesmo as configurações mais avançadas, como configurar parte de Storage, Network, vSuite, Cluster, Data Center, High Availability, HA, DRS, Distributed Resources Scheduler, Fault Tolerance, vMotion, Storage vMotion, Virtual Storage Appliance, Data Protection, VDP e muito mais. Não se preocupe com todos estes nomes e siglas. Ao fazer este curso, você aprenderá tanto a parte conceitual da arquitetura, como principalmente a parte prática de como fazer. Você poderá contar também com um laboratório virtual e online, no período desejado para colocar a mão na massa e subir seu próprio ambiente de virtualização. E então, vamos iniciar o curso? Este curso é organizado em sessões, que estão definidas em um formato cronológico, cada qual contendo lições e estudos de caso. Além disso, você terá a oportunidade de praticar seu conhecimento com exercícios dinâmicos e para todos os assuntos abordados, faremos uma demonstração prática de como fazer em um ambiente de mundo real. Você não precisa gastar uma fortuna para aprender a instalar, configurar e gerenciar o VMware ESXI. Inscreva-se neste curso e aproveite todo o conhecimento que você terá sobre o tema. Você também poderá entrar em contato comigo através de e-mails e redes sociais. Nos vemos na próxima aula! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho